Representantes de movimentos sociais que atuam no combate à violência contra a mulher, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB. Todas essas instituições participaram da audiência pública para debater o feminicídio e a aplicação da lei. A propositura da audiência pública foi da deputada estadual Flora Isabel do PT. Aqui no Piauí nós temos toda uma rede, estamos agora escutando da secretária a importância da agilidade da Casa da Mulher Brasileira no Piauí. Estamos precisando agora só de resolver a situação do terreno porque é na casa que nós vamos ter as medidas preventivas todas juntas. Vamos ter o juizado junto, a defensoria, as delegacias. Nós temos dado hoje que cerca de 88% de assassinatos de mulheres é comprovadamente feminicídio aqui no estado do Piauí. A Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher Aparecida Gonçalves participou dos debates que teve também a presença de duas mulheres que têm atuação fundamental no Parlamento Federal e no Poder Executivo Estadual Piauiense, a senadora Regina Souza e a vice-governadora Margarete Coelho. Nós já criamos o núcleo de feminicídio no estado antes mesmo dessa modulação jurídica ter entrado na legislação nacional. Nós vamos continuar trazendo para o estado um aparelho a fim de que nós possamos conhecer e prevenir, mas também ao mesmo tempo, paralelamente, combater, combater principalmente com punição efetiva daqueles agressores de mulheres. Está claro, é patente que a violência contra a mulher está mais evidente. Não sei se aumentou, se era escondida. Só sei que ela está mais evidente e as pesquisas mostram. Tem uma pesquisa do Senado agora, recentemente, foi divulgada semana passada, que continua a violência aumentando contra a mulher e sempre praticada por pessoas muito próximas dela, marido, companheiro, ex-companheiros. Então, é um debate que não finda, porque enquanto tiver essa violência gritante, a gente tem que estar lutando contra. Deputados estaduais prestigiaram a audiência pública. Uma causa de todos para coibir uma vergonha nacional, que é a violência contra a mulher. É um problema social grave. Nós sabemos que, na última década, mais de 50 mil mulheres foram assassinadas. E isso é absolutamente irracional, inaceitável. Durante o evento, a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, aparecida com Salves, anunciou ações administrativas e também recursos especificamente para o Estado do Biauí. Só para a Casa da Mulher Brasileira são praticamente 19 milhões. Hoje a gente fechou o terreno. Então, assim, efetivamente, fora isso, tem outros investimentos que vão vir ou do Ministério da Justiça ou do Ministério da Saúde, efetivamente.